Alicate amperímetro foi construído para a principal função dele é medir a corrente é medir o volume de corrente que passa num cabo ou num fio de um circuito fechado nossa Davi agora você pegou pesado o que é um circuito fechado o que é um circuito aberto um circuito fechado é um circuito que está em funcionamento ali e de repente você quer ir lá tá passando o fio lá você só tem uma pontinha de fio lá o circuito está funcionando você quer saber quanto está passando de corrente naquele fio então você vai fazer isso aqui você vai chegar aqui fazer isso e o alicate amperímetro aqui aqui ó no visor digital aqui tá vai te mostrar quanto de corrente está passando aqui nesse fio aí você vai fazer uma avaliação para verificar se aquela é a corrente necessária para o equipamento se aquela corrente ela é ideal para esse fio ou cabo se aquela corrente é a recomendada daquele circuito ou foi recomendada durante a construção daquele circuito imagine esse mesmo fio aqui tivesse em funcionamento um circuito e eu precisasse medir a corrente com o multímetro tá vamos imaginar que se eu já soubesse que fosse corrente baixa então eu teria que abrir o circuito cortar o que é abrir esse fio aqui é cortar ele em duas partes aí o equipamento iria parar o equipamento estava ligado iria parar assim que eu cortasse depois eu ia pegar as duas pontas do multímetro deixa eu só demonstrar aqui ia pegar a ponta de um lado a ponta do outro se aqui tivesse aberto é claro cortado o equipamento ia funcionar e ia demonstrar para mim um valor da corrente que estava fazendo aquele equipamento funcionar isso precisa ficar bem claro tá alicate amperímetro eu vou lá no circuito fechado eu vou lá no meu quadro geral eu não preciso pôr a mão no fio não preciso desconectar o fio vou lá simplesmente vou fazer isso aqui eu vou abraçar a ponta do fio aqui assim tipo um laço e vai me aparecer aqui ó com a instalação e funcionamento é claro que para você mexer em um quadro que tem instalação e funcionamento dependendo da carga da potência etc e tal você tem que tomar muito cuidado porque qualquer descuido seu você pode sofrer um choque elétrico ali naquele quadro ou pode pôr fogo naquele quadro eu já vi situação de uma pessoa deixar uma chave de fenda escapar do bolso da mão de cima da porta do quadro cair lá dentro e para asada aquela pessoa fechar curto com os dois barramento de fase então tem que tomar muito cuidado tá circuito fechado eu quero saber a amperagem alicate amperímetro circuito aberto eu quero saber a corrente ou a amperagem multímetro tá bom então é só pegar as duas pontas do multímetro aqui uma vez que eu selecionar a corrente ué Davi mas qual que eu vou selecionar no caso de dúvida põe sempre na maior corrente que é 10 amperes aqui nesse multímetro tá nesse caso aqui vocês podem ver que eu posso selecionar 200 ou 1000 é para fazer a medição aqui porque o circuito vai estar fechado nesse caso aqui eu tenho que mudar a ponteira aqui ó eu vou selecionar para 10 amperes mudo a ponteira aqui que esse é o orifício de medir amperagem alta porque se eu medir mais que 200 mili com essa ponteira na posição igual está aqui simplesmente esse carinha vai queimar se tiver uma proteção boa queima proteção você troca em alguns casos dá para trocar e você volta é reutilizar mas na maioria dos casos que eu tenho observado quando queima proteção aí torra grande parte da plaquinha do circuito eletrônico amperímetro digital para medir corrente em circuito em funcionamento circuito fechado multímetro quando eu quero medir quando eu posso medir quando eu preciso medir corrente em circuito aberto se o circuito tiver fechado vamos imaginar que aqui seja o fio do circuito eu preciso abrir em algum ponto tá seja aqui no meio seja nas extremidades de ambos os lados tá se eu precisar um do lado do outro para medir corrente e sempre essa é uma dica que eu dou para todo mundo ponha sempre na corrente mais alta que é 10 amperes depois você regula para corrente é que você encontrou para você ter uma precisão maior de medição visite nossos canais de comédia no youtube stand-up barraco como de brasil e cortes stand-up barraco como de brasil venham sorrir conosco caso você possa nos faça uma doação com valeu demais é a partir de dois reais e isso tem nos ajudado muito eu sou davi rocha da silva simples assim o que você acha 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 que